Parece que o Scooby fez mais uma vítima aqui, caçou um Galimimus desprevenido, e lá atrás nós temos o Tyrant, já correndo em direção ao paraíso. Eita, nossa, só loucura agora. E nós temos um pequeno problema, galera. Não só em relação ao Tyrant, que agora tá se alimentando ali tranquilamente, mas também parece que teremos uma tempestade chegando. E talvez Tornado, então vamos ficar atentos e torcer pra, claro, o Tornado não aparecer. E só foi eu falar, eu não acredito, velho. Nossa, e clone, mas não significa que tem Tornado. Mas ainda assim, né, é um indicativo. Tá, nós temos agora o Carnotauro As indo em direção ao Galimimus. Tomara que, pelo menos, o As ataque o Tyrant. Ó, começou a chuva aqui. Ah, não, sério, velho. A gente tem um Tornado. Tudo bem que demorou, né, mas... Caraca. Tá muito forte. Coitado do aviário. Ok, ele tá aqui ao longe ainda, pelo menos ele não entrou dentro do Safari de fato. Aí poderia levar embora algum dinossauro. Nossa, tá indo em direção incubadora. Agora que eu ia mostrar pra vocês o próximo dinossauro que a gente colocaria aqui dentro do Safari. Mas, infelizmente, chegou o Tornado, né, e acabou bloqueando essa possibilidade de eu mostrar pra vocês. Então, acho que já vai passar. Tá pegando fogo ali, ó. Enquanto isso, os dinossauros aqui estão em pânico, nervosos em relação à tempestade. Deixa eu ver se o Tyrant... O Tyrant foi embora. Ah, ele foi pra lá, ó. Eu acho que essa tempestade acabou confundindo os sentidos dele. Então, ele acabou indo lá pra cima e nem se ligou no paraíso. Ih, rapaz, ele tá tão nervoso que foi em direção aqui ao Irritator. Mas passou por ele. Spinosauro versus... Tarbossauro? Será que a gente vai ter esse embate? Opa, opa. Temos aqui uma batalha, vamos ver. Pyrohaptor versus Pyrohaptor. Ambos aqui olhando um pro outro no meio da chuva. Uma batalha lendária para ver quem será o líder. Ou será que... Não, só foi o Habitat mesmo. Não tem nada a ver com o líder. Foi pra lá agora? Ok, beleza. Enquanto isso, nós temos a ilha completamente vazia na parte do meio. Ninguém tá aqui. Ninguém chegou pra cá. A tempestade agora tá passando depois de altas destruições. E a pedidos de vocês já. Eu sei que eu tô meio atrasado. Mas é por conta da tempestade. Nós temos o Acrocantossauro. Que infelizmente tá preso aqui. Então ele só vai poder aparecer no próximo episódio. Tá tudo destruído. Eu vou ter que consertar isso aqui. Chamar a galera. E arrumar. Porque tá uma bagunça. É que a gente tá meio de saída. Então não tem muito o que fazer, né? Além de dar essa arrumada. Pequena, pelo menos. E, opa! Nós temos aqui o Irritator versus o Bolota. Que já deu uma rabada. Deixando com 89%. E o Bolota... Tá mega ferido. 22. Tá com saúde baixa. Só que não. O Bolota, ele não tem essa. Ele tá com saúde baixa, mas não importa. Sobe de novo. Ah, Bolotinha aí. Isso aí, Bolota. Até vou arrumar o nome aqui pra não confundir. Já deixar, né? A Bolota Master. Agora sim. E aqui nós temos já o Irritator. Recuperando a sua vida com 87%. Enquanto temos alguns de Morphodons em volta. Só observando. E é maravilha, né, galera? Porque passou tempestade. Não tivemos até que grandes perdas. Na verdade, a gente não teve nenhuma. Só que a Bolota acabou lutando contra o Irritator. Mas não aconteceu nada demais. A gente teve a batalha ali entre os dois para o Raptores. Mas também não aconteceu nada. Então, por enquanto, tá tranquilo. Né? Não temos ataques. Tipo, nada muito agressivo, no caso. O Tyrant, por enquanto, ele tá meio neutralizado. Ele não ataca ninguém. Ele fica ali andando pra lá e pra cá. Pegou a carcaça do Scooby, pra falar a verdade, né? Aquela carcaça do Galimimos. Mas não atacou ninguém. Ficou na dele. Nós temos aqui, peraí. Ó, o Fênix. Com o seu único seguidor. Só ficou um. Só tem dois agora, Pariurraptores. De fato. Que estão juntinhos aqui. O resto tá completamente... Separado. Tem um aqui e tem dois aqui, ó. Os caras não tão nem aí. Nem querem ficar juntos. Nós temos também o Cárcaradontossauro. Já botou pra correr ali o Pairo, que tava com uma carcaça de um Cabritossauro. É, maluco. A coisa aqui não é fácil. É tenso. Temos o Teresinossauro Mordecai. Tá aqui embaixo. Enquanto isso, um grupo de Galimimos remanescentes estão solitários aqui junto com o Teresinossauro. O que é bom, né? Porque o Teresinossauro não vai atacá-los. Então, eles estão seguros por enquanto. Eu acho que tem o Rudy por aqui. Cadê o Rudy? Tá aqui o Rudy, ó. Ele tá na dele. O Rudy que não fez nada, galera. Já faz mó tempão. Desde que ele foi colocado aqui no nosso Vale Encantado. Ele tá de boa. Não faz nada demais. Fica ali no seu território. Não invade ninguém. É o mais tranquilo de todos. Aqui o Oviraptor. Dois Oviraptores que ainda estão vivos dentro do território do Baryonyx. O legal é que, tipo, o Baryonyx nem atacou um dos Oviraptores. E também os Oviraptores não fizeram nada. Então, eles estão, tipo, é um coabitate tranquilo, né? Ambos estão nos seus devidos territórios. Aqui a habitação tá legal, 100%. O que é muito bom. Uma outra coisa bem curiosa é que o Quetzal, ele só fica nessa área. Eu não sei o que ele come. Eu acho que só esse peixe aqui. Mais nada. Mas ele fica voando aqui, vai ali, volta. Ele não atacou nada, tipo, não foi pra cima dos Oviraptores. Não foi pra cima de algum dinossauro de pequeno porte. Além dos Oviraptores, tipo, sei lá... Até um Cabretossauro, galera. Ele não foi pra cima. O pior é que a gente não tem mais nenhum pequeno mesmo. Que ele poderia, tipo, passar e pegar. Eu acho que os Galimimos, eles não conseguem os Quetzals. No geral. Então, realmente, de fato... Sei lá, ele não atacou. Ou será... Não, eu acho que eles conseguem, sim. Eu acho que eles conseguem atacar os Galimimos. Mas, mesmo assim, esse Quetzal tá tranquilo. Tem ali a sua comida. Sua reserva. Só fica voando pra lá e pra cá. Não entra em combate com ninguém. E aí fica aí, né? Tranquilão. Tá certo. E olha só onde nós temos o As. Ele está bem aqui nessa parte. Um pouco afastado do... Do... Paraíso, né? No caso. Mas, ainda assim, aqui em volta. E alguém tá ferido. Ih, rapaz. Ué? Tá com fo... Nossa, tá faminto. E não atacou ninguém ainda. Cara, eles estão em dois. Eles poderiam atacar alguém. Eles não atacam porque não querem. Por exemplo... É que não tá do território deles, né? Mas o Karcha tá, por exemplo. O Tiger. Eles poderiam os dois tentar ir pra cima dele. Como uma última cartada. Ou, pelo menos, né? Sei lá, o que seria melhor. Dar uma migraçãozinha. Andar pra lá. Se afastar um pouco. Ó o Quetzal aqui, ó. Trocando uma ideia com o Velociraptor. Só passou. E ficou por isso. Vai descer aqui nessa pocinha aqui. Pra tomar água. Minúscula. Eu acho que é, galera. Ih, vai falecer, velho. Vai falecer. Ah, não. Chegou aqui o Quetzal. Se afastou já. E nós temos o Dan lutando contra o Triceratops. Alberto Assauro versus o Trike. 100% e 100%. Vamos ver, né? Eu acho que o Alberto tá com fome. Então, provavelmente, ele vai tentar a sorte caçando aqui o Triceratops mesmo. Mas vamos ver. Ó, se encararam apenas. E não rolou a batalha. Só ficou por isso. Interessante, galera. Eu acho que o Alberto Assauro analisou e percebeu que ele ia sair muito ferido. Mesmo derrotando o Triceratops. Então, foi uma jogada inteligente. Ele ia analisar e tal. Tá. Aqui nós temos o Scooby que tá dentro do Paraíso. Agora, infelizmente, não é mais um Paraíso. Já que temos um Predador aqui. Entre os Herbívoros. Embora, né? Seja apenas o Scooby. Mas o Scooby tá bem sinistro. Tá atacando geral. Conseguindo ainda derrotar. Já caçou um Galimimos. Então, ele tem uma certa vantagem aqui. Ele pode se esgueirar, sabe? Por ser pequeno. Claro, ele não vai atacar um Triceratops. E muito menos um Sauropode. Mas ainda assim, né? Rapaz, que isso? Maluco, ele botou o filho pra correr. Capaz não é filho, né? Mas parece. Olha o tamanhozinho. Olha isso. É muito filhotinho. Olhando assim, parece até que o Mimim simplesmente é um filhote que não desenvolveu a cauda ainda. Não cresceu o suficiente. Né? A cauda, eu digo, na verdade, o martelo ali. De guerra. Que ele tem no rabo. Mas ele parece um filhotinho mesmo. Ah, que bonitinho, galera. Olha essa cena. Temos aqui Tyrant lutando contra o Irritator. Nossa, velho. 68%. O Irritator ainda tá com 100%. Deu ali uma mordida. 85. É. Parece que o Tarbossauro tá se dando pior. 36. 70. Botou pra correr. Nossa, o Tyrant não tem moral nenhuma nesse lugar. Eu acho que tem carnívoro demais pra ele, coitado. Bom, galera, é com essa batalha que a gente vai ficando por aqui. Uma batalha final aqui entre os dois. Que não é a final, na verdade, já que o Tyrant tá se recuperando. 42% agora. Mas nos veremos no próximo episódio. Lembrando que teremos o Acro no próximo episódio. Só vou ter que arrumar aqui um pouquinho. E também, caso você queira mais um dinossauro, comentem aí. Lembrando que a gente não vai ficar muito tempo nessa ilha. Vamos ter que mudar de território. Só pra... Vamos ver, né? Na verdade, o que vai acontecer. Mas a princípio a gente vai mudar sim. Mas é isso aí, valeu. Até mais e tchau. Fui e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho